Música Beija minha boca e me deixa louca Estava te observando, você tomando um belo banho Esse seu corpo tão macio, me imaginou te acariciando Que vontade que tenho de te levar pro quarto e te deixar me chupando Eu queria ser uma boa moça, mas eu prefiro ficar dando Venha, aproveite Que hoje o mundo está mudando Não quero ser a mulher que pro marido fica se guardando Vamos logo, vamos curtir, a festa só está começando Então querida, se prepara, porque o mundo está nos dominando Pega meu vestido azul, que hoje eu vou de var nessa festa Pega seu melhor perfume Jequiti e vamos curtir essa seresta Faça a chuca antes de sair para não passar o cheque Coloque a melhor talsinha, uma que não esteja velha nem fede As vezes acho que sou um anjo Mas acabo acordando Porque os anjos só pensam em ser santos e eu só penso em ficar dando Penso que sou uma influencia para minhas amigas, mas não tô nem ligando Porque todas nós somos vadias e o seu marido estamos chupando Venha, querida, nessa festa todos podem brincar Desde que não seja com nossa bebida, porque queremos nos embeberá Vamos, ande logo, porque nossa noite já é curta Quero logo conhecer o boy que vai comer a minha linda Pega meu vestido azul, que hoje eu vou de var nessa festa Pega seu melhor perfume Jequiti e vamos curtir essa seresta Faça a chuca antes de sair para não passar o cheque Coloque a melhor talsinha, uma que não esteja velha nem fede Pega meu vestido azul, que hoje eu vou de var nessa festa Pega seu melhor perfume Jequiti e vamos curtir essa seresta Faça a chuca antes de sair para não passar o cheque Coloque a melhor talsinha, uma que não esteja velha nem fede